Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao nosso canal Você na Oficina No vídeo de hoje a gente vai estar passando uma atualizaçãozinha bem rápida Do nosso chassi, da nossa Defender, tá bom pessoal? Aqui a gente já fez a parte de pintura, vou dar uma passadinha rápida aqui Uma esplanada do que a gente fez, tá bom? O nosso objetivo aqui era a gente ter feito a finalização de toda a pintura do chassi Antes, deveria pintar a cabine, mas devido a algumas circunstâncias A gente precisou fazer a pintura do jogo de aro, que o aro vai ser substituído Então a gente mudou a tratativa, a gente resolveu fazer o chassi Então a gente fez o chassi do veículo, tá bom? Pintamos aqui com o preto PU Lembrando que aqui pessoal, o foco nosso maior foi na limpeza Então tem muitas partes aqui de graxa, barro, então a gente fez toda a limpeza Pintamos a parte superior e a parte inferior do chassi, tá bom? Bem detalhado A gente pintou a parte dos cubos, pintou as molas, amortecedores Tudo que a gente viu que havia necessidade de pintar, a gente pintou A parte inferior aqui, eu mostrei aqui para vocês, foi tudo pintado Tá bom? Então bem detalhado mesmo Como vocês podem ver aqui, tá faltando aqui a parte da frente Tá bom? Aqui a grade do radiador A cobertura superior do radiador, que a gente ainda vai dar um talento no radiador Tá bom? E basicamente a parte preta, fica faltando algumas pecinhas Que está aguardando, são alguns protetores E o teto, né? Que a gente também vai fazer o teto de preto E a gente vai dar uma paradinha no momento Por motivo de estar faltando material, né? A gente já reacionou o cliente A gente teve que usar o material Que ele trouxe Para uma pintura de outras peças Ao qual a gente ficou sem material Então agora a gente vai aguardar A gente já tem as rodas, né? Prontas Todas as rodas do carro estão prontas Aqui pessoal, são o jogo de roda Tá faltando uma, porque o pneu era menor Tá bom? A gente pintou o branco, a folha E a parte interna a gente pintou de preto, tá bom? Mesmo preto, preto ninja Os pneus aqui são pneus zerados A gente vai substituir os aros, beleza? Então nesse caso aqui a gente ainda tem essas peças de acabamento Que a gente vai fazer a pintura das peças De preto também Mas nesse momento aqui a gente já tem uma Uma parte de adiantado Muito boa Então aqui a gente vai estar dando segmento Né? Nosso processo Agora a gente vai estar entrando com a parte de limpeza Descontaminação e limpeza Do chassi Tem algumas áreas aí que precisa ser removido Os isolamentos Aí vamos isolar toda essa parte aqui Vamos retirar os isolamentos das peças E vamos isolar o chassi Pra evitar sujidade, tá bom? Igual aqui a caçamba Caçamba é branca A gente pintou de preto Então a gente fez esse procedimento aqui E basicamente é isso aí Tô mostrando aqui a situação A gente tem duas soldas a fazer ali na frente Mas basicamente é fazer duas soldas E partir pra montar a parte da Da carroceria, né? Então acompanha a gente aí Se você não é inscrito aí no nosso canal Se inscreve aí Tem muita novidade Vídeo toda semana, tá bom? Não esquece de deixar aquele likezinho Pra tá fortalecendo aí o nosso canal Beleza? Então fiquem com Deus E até o próximo vídeo